Tem coisa aqui, quando eu era criança, com 10 anos de idade, eu vim aqui, com a família na raça. Dia 10 de agosto de 2023, filmando aqui Frey Gilvanda, acompanhando a visita técnica da deputada Bela Gonçalves, deputado Ricardo Campos, deputado Tito, aqui na Estação Ecológica de Aredes. Sem levar o método, mas é lindo isso aqui. Olha, tá aqui dentro da mineração. Agora, deputado, você tá entendendo. Além da questão arqueológica, que querem minerar ali em cima... Essa montanha aí que a Minaca quer minerar, né? Infelizmente, na verdade, nós solicitamos via, para que viesse, acompanhando essa visita, um técnico, um engenheiro do IEF, mas infelizmente hoje ele foi impedido de vir, foi escalado para uma outra. Ele não está mais no Aredes, mas trabalha no rola, ele foi escalado para uma inspeção no rola-mus, que é o Luiz Fernando, que ele conhece aqui com uma palma da mão dele. Nós da UAI, a gente vem aqui, né, nas nossas inspeções, nas nossas caminhadas. O Cervo Santos conhece bastante aqui. Então, aqui é a proteção de recarga. Aqui, nós temos o Ribeirão Castanheira, do Corre, Castanheira. Castanheira. O Ribeirão Aredes, que é aqui embaixo. Passa aqui embaixo. Que passa aqui embaixo. Que forma o Ribeirão Silva, depois. É. Então, os aspectos ambientais aqui é a área de recarga. Aqui começa o sinclinal, é o lado de Itabirito. E lá o sinclinal, que se chama sinclinal de moeda, é uma formação geológica, que é um U. Então, aqui é a área de recarga. O Cauê, onde que está o Itabirito, é um aquífero. É uma rocha porosa, que a água infiltra e desce aí, ó. Então, é um sinclinal de moeda aqui. E lá estão os partizitos. A mineração da Vale, a mina de Sapecada, ela termina ali, logo ali. A Saque me tem toal durado ali. E agora, a estação ecológica já é consolidada. Nós vamos permitir que minera... Isso foi mineração antes, na época da antiga. Isso, né, sério, é ferro manganês, se não me engano, né? O que aconteceu é o seguinte... Mas quem deixa essa vida aí? O antigo. Essa filha aqui, ela tem proveito econômico. A minação não pode usar. Teria até um benefício econômico se puder. Eu digo que o mineração é minerar aí, mas o mineração, ele é contaminado, é mineração de ferro contaminada com manganês. Mas você não pode considerar manganês, escuta, não pode considerar mineração manganês, para considerar manganês é um rebato. Então, não é um mineração comercializada. Eu lembro na Queiroz Jun, que eles tentaram várias vezes vender esse minério antigo proprietário que da mina, e não conseguia, porque não conseguia calcular o leite de fusão com minério contaminado. Porque ele não pode ser considerado ferro, porque está contaminado com manganês. Não pode considerar manganês, porque o teor é baixo. Então, o minério é impróprio naquela época da siderurgia. Pode ser que agora, para frente, tenha comercialização. Agora, Sr. Sérgio, a Janine vai falar, como o Manuelzão, da parte hídrica. Ela está falando em substituição ao Luiz Clímaco, que foi convidado também, oficialmente, não foi deputado. É oficialmente para ele estar aqui, mas infelizmente não veio. Foi impedido de vir aqui. A gente está em um território conhecido como quadrilátero ferrífero, aquífero. Aqui a gente encontra o ferro, mas encontra também os nossos aquíferos. A gente tem pelo menos duas camadas geológicas. São quatro tipos de aquífero, mas pelo menos duas dessas têm uma importância de recarga altíssima. A gente está dentro de uma área de sinclinal. Isso quer dizer também que, desse quadrilátero, a porção Serra da Moeda tem uma parte de recarga hídrica muito importante. Os sinclinais são amplamente estudados. Isso traz para essa região uma endemia muito alta. Traz, inclusive, uma questão que são as águas de altitude. A gente tem um milhão de técnicos. A gente já teve um tanto de seminário dizendo sobre a importância do sinclinal Moeda para a Serra da Moeda e para todo o quadrilátero ferrifiro aquífero. Para além disso, a gente tem uma questão hídrica muito sensível na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso quer dizer o quê? Que a gente não atende mais a demanda hídrica da comunidade. Isso se comprova com todos os racionamentos que a gente tem feito. A gente sabe, porque a gente fez o caminho até aqui, principalmente quem veio via Itapesito, para Aredes, a impossibilidade, graças ao tanto de mineração que já atuou aqui, isso tudo é dano ambiental, porque quebrou a rocha, que podia fazer o papel. E aí não só ela, todo esse geossistema que compõe o aquífero, incluindo as próprias cangas. E agora a gente não tem mais, é nítido, é só avistar tudo que não tem mais essa questão. Falando especificamente de Aredes, a gente tem essa unidade de conservação tendo sido criada junto com o Monamoeda. E interligando essas duas unidades de conservação, a gente tinha um córrego, que é recarregado por essa área que ainda está aqui. Só para vocês terem uma ideia de localização, ali é o paredão da Serra da Moeda. A gente não vai avistar aquela buraqueira que a Gerdau fez, que é bem na altura mesmo do que é o Monamoeda. O Monamoeda, ele se debruça, gente, ele é um monumento natural. Então, ele é um tipo de tombamento que só pega a cumieira, ele não pega a base da Serra. E aqui, Aredes comporia biologicamente a questão da biodiversidade, porque a gente tem seres que dormem em Aredes e comem em moeda, ou vice-versa, ou que dependem de polinização de algumas espécies aqui. Para além disso, você tem também a questão biológica. Se a gente passou por todas essas cavas e a gente percebe nitidamente que só sobrou, só sobrou essa área para ser o grande berçário, distribuidor dessas outras espécies todas, tanto vegetal quanto animal. Então, também tem essa dependência de manutenção, de resiliência dos outros bolsões verdes que estão na proximidade dessas duas áreas. Para além disso, a gente está falando de reduzir e colocar em risco o patrimônio histórico. E o principal afetação, na nossa opinião, hoje, da mineração do nosso Estado é contra a nossa história. É a gente não conseguir dizer certamente quantas pessoas morreram por silicose na fase do ouro, quando elas tinham que atuar nesse tipo de terreno, enclausuradas. A gente não sabe. A gente tem hoje herdeiros disso ainda, pessoas que têm silicose, que não conseguem criar nexo causal entre a atuação que exerceram nas minas e a doença que eles carregam. E isso é uma doença terminal, é uma questão de tempo até a pessoa morrer. Para além disso, você tem a própria história da mineradora aqui, que deixou passivos, aquela pilha está ali porque eles não puderam e não pôde porque não tinham licenciamento. E fazer esse fracionamento, eu já fiz essa crítica no outro ponto, e aí essa é a nossa crítica. A gente está conversando aqui sobre reduzir a humanidade de conservação. E pouco se viu, inclusive das instituições que têm competência para preservar isso a nível estadual. A gente está falando de humanidade de conservação estadual. Então, por exemplo, o IEF, as instituições que são afetas à preservação, elas não estão aqui. Vocês percebem isso? E isso é um erro grave. Não, não está aqui agora. Eu rio também, defendendo a preservação. E não está fazendo o papel de defender a área. O que a gente tem aqui é a empresa dizendo que vai trocar uma área A por uma área B. E a gente, infelizmente, teve um momento muito ruim na audiência pública, que quando essa empresa apresentou o projeto, ela simplesmente apresentou, olha, vamos trocar a área A por área B. Então, a área A é 10, a área B é 20, portanto, vocês estão ganhando 10. Isso não é jeito, metodologia de calcular uma troca, de calcular uma compensação. Você tem vários indicadores, né? Por exemplo, quantidade de água que infiltra, corredores verdes, se vai continuar fazendo conexão, se espécies endêmicas estão nessa área, se recarregam ou não. E aí, quando a gente vê a área que a gente vai perder, a gente percebe que está bem na cabeceira de um córrego. E quando a técnica foi apresentar isso, ela disse, mas essa questão com a cabeceira, a gente não vai dizer aqui. Porque isso a gente vai dizer no processo de licenciamento. Só que percebam, o processo de licenciamento, que vai correr em paralelo ou pós a desafetação daqui, ou que não leve em consideração a interdependência de aredes com a Serra da Moeda, ou que não leve, sistemicamente, todo o prejuízo que essa área já tem, é um processo manco, é um processo corrupto. Porque não está analisando tudo na devida hora, no devido momento. Não há que se falar, vamos diminuir primeiro e depois do licenciamento. Até porque os estudos que a gente pode pedir a vocês, depois de desafetada essa área, são completamente distintos de se ela ainda estiver preservada. Os impeditivos e as condicionantes que a gente pode firmar com a área que a gente tem hoje, eles são completamente diferentes depois de essa área ser desafetada. E isso muda todo o processo. Então, a gente, enquanto projeto Manoelzão, não concorda com esse fracionamento. E numa justificativa de que, ah, é porque agora a gente está falando de unidade de conservação. A gente não está falando de unidade de conservação. A gente teve uma técnica que falou do que é tombado arqueologicamente. A gente teve aqui o projeto Manoelzão falando da questão hídrica como um todo. Mas essa unidade de conservação não está sendo tratada. Como não foi desde o início. Hoje, se você quiser chegar em Aredes, via Itabrito, você não consegue. Qual que é o caso? Qual é o investimento? Qual é o grande benefício que essa mineradora, como vizinha desse complexo de unidade de conservação, que aí estou colocando Aredes e Monas juntos, porque eles nasceram juntos e eles só sobrevivem juntos, qual que foi o caso? Qual é o benefício que essa unidade de conservação teve? Porque até esse momento da visita técnica, eu não posso observar. Ali tem uma pilha de estéreo que foi abandonada ali e está muito perto aqui. Se o caminhão passou ali, ele passou muito perto de onde a gente tem um tombamento. Nós temos inúmeros casos no Estado de bens que não têm reserva de preservação e que a gente está perdendo por passar carro a 100 metros. São casos, isso são fatos. Entende? Isso é ciência. E a gente pode, por amostragem, pegar estatisticamente os que têm a preservação, a distância de preservação que vocês estão propondo para todas essas ruínas e comprovar que isso não garante a preservação. A gente tem efeito de borda, né? Todos os técnicos aqui, eles sabem muito bem do que eu estou falando. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, assim, a gente não quer que esse PL prossiga. Isso não é legal. Mas então não raciona, não fraciona o processo, não divide a questão para ficar mais fácil de licenciar. Porque é isso que está nos parecendo. Tá certo. Obrigada, Janina. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para...